Citações e intimações parte 2 das partes do sujeito processual. Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública. Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial. Vamos começar a falar do tribunal do júri. Bom, então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada, parte 1. Uma aluna me disse assim, professor, o senhor não falou para a gente que o senhor é promotor de justiça. Eu não falei aqui na sala? Então, por favor, deixa eu me apresentar. Meu nome é Frank Lobato Prado, eu sou promotor de justiça, titular da 4ª Promotoria Cível, que é Infância e Juventude. Sou especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá e sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e doutorando de Direitos Humanos da Universidade de Salamanca, na Espanha. Pronto, já fiz a minha apresentação, então vamos aos fatos. Sentença e coisa julgada. Conceito. Sentença é o ato pelo qual o juiz faz a entrega em nome do Estado da tutela jurisdicional. Quando uma pessoa pratica uma infração penal, surge para o Estado o direito de punir. e o juiz vai prestar a tutela jurisdicional, vai aplicar o direito ao caso concreto, quando houver a possibilidade de punição, uma sentença condenatória, ou uma sentença absolutória, quando não há provas da autoria e da materialidade. A sentença é a decisão final que julga procedente ou improcedente a pretensão punitiva. A pretensão punitiva nada mais é do que a pretensão do Estado de punir aquela pessoa. O desejo do Estado de punir uma pessoa que violou o seu ordenamento jurídico penal. E essa pretensão punitiva só será julgada procedente se houver provas da autoria e da materialidade do crime. Se não houver provas, ela será improcedente. Então a sentença é o ato processual pelo qual o juiz põe termo ao processo, apreciando ou não o mérito da causa. Por quê? Porque eu posso ter uma sentença de mérito, ou posso ter uma sentença que não aprecie o mérito. Uma sentença, por exemplo, que extingue o processo pela prescrição, que é uma das causas instintivas da punibilidade, ela não aprecia o mérito, mas ela põe fim ao processo. Eu posso ter uma sentença que julga o mérito, aceitando aquela acusação, porque ficou provado que há indícios da autoria e prova da materialidade sobre aquela determinada pessoa. Quando essa sentença é proferida pelo tribunal, ela se chama acórdão, que é a decisão dos tribunais. A sentença é um ato de formação, é exclusivo do juiz. Então a sentença, ela é exclusiva do poder judiciário. Vamos começar agora a falar de alguns princípios relacionados à sentença. É muito importante que vocês saibam os princípios, porque quem sabe o princípio, sabe aplicar bem o processo penal. Então o primeiro princípio é o princípio da unidade que diz que só existe um poder judiciário, embora haja plano federal, estadual e órgãos diversos. Então, efetivamente, nós temos vários órgãos do poder judiciário. Nós temos a justiça militar, nós temos a justiça do trabalho, nós temos a justiça eleitoral, nós temos a justiça comum, nós temos a justiça federal, mas todos esses órgãos pertencem ao mesmo poder, que é o poder judiciário, que tem a função de prestar a tutela jurisdicional, decidindo o caso concreto. O fato do caso não estar na atribuição da justiça comum e sim da justiça federal, ou o caso não está na atribuição da justiça militar e sim da eleitoral, não desvirtua o fato de que é o mesmo órgão do poder judiciário, ramificado hierarquicamente. Nós temos no topo da hierarquia o Supremo Tribunal Federal, o STJ, e cada justiça tem os seus órgãos locais, regionais e que podem ser objeto de recurso. O outro princípio é o princípio da identidade física da função jurisdicional. Segundo esse princípio ideal, na hora da aplicação da lei ao caso concreto, o juiz que presidiu os atos estrutórios deve ser o mesmo juiz que vai proferir a sentença. Por quê? Porque pelo princípio de que ele tem acesso direto às provas, que ele foi que ouviu a vítima, ele foi que ouviu as testemunhas, ele que ouviu o acusado, nesse sentido, ele deverá exarar a sentença. Mas alguém poderá me perguntar, mas professor Franklin, se por um acaso ele for removido, se ele for promovido, se ele for exonerado, se ele for aposentado, a pessoa que o substitui não foi a mesma que instruiu o processo. Como essa pessoa deverá fazer? O juiz que substitui o outro, corretamente falando, ele deveria reinstruir o processo. Reinquirir a vítima, reinquirir as testemunhas, reinquirir o acusado, como forma de reinstruir o processo. Só que, na maioria dos casos, o juiz simplesmente pega os atos do jeito que está, se ele se convencer da culpabilidade ou não culpabilidade, ele julga. Mas o ideal é aquele que presidiu os atos estrutórios, deve proferir a sentença. Outra coisa que eu queria explicar é que a sentença que encerra o processo deve ser indicada pelo conteúdo e não pela forma. Aqui existe um princípio implícito, que é o princípio da liberdade das formas da sentença. A sentença não precisa ser proferida em prosa, ela pode ser proferida em verso. E eu lembro aqui, um juiz, quando houve aquele plano Collor, que as pessoas entraram com uma ação para liberar o dinheiro que estava na poupança. E o juiz proferiu a sentença em verso, era mais ou menos assim. Visto os atos, feito o relatório e atento aos fatos importantes, vou julgar agora o petitório que me foi feito pelos impetrantes. Sempre atento à lei maior e o pretório, como sempre procurei fazer antes. Os impetrantes dizem que tiveram seus valores retidos pelo Banco Central. Uns dizem que foi com fisco, outros rumores, até calote, mas tudo ilegal, já que não eram especuladores, não podem ser tratados como tal. Cada um tem sua história comovida, mas acha um ponto comum nos autos. Toda essa gente diz que foi traída, como se fosse vítima de assaltos. Votaram na promessa colorida de que a poupança era sagrada em caldos. Ele deu essa sentença em verso e prova-se que, se um juiz quiser proferir uma sentença em verso, ele pode, porque a sentença vale o princípio da liberdade das formas. Bom, a forma pode ser prosa ou verso, né? O conteúdo dela deve ser um conteúdo eminentemente jurídico. A forma é que pode ser em verso ou em prosa. Princípio da relatividade. O juiz está vinculado à denúncia, embora possa dar nova capitulação ao fato. Quando nós dizemos que o juiz está vinculado à denúncia, significa dizer que ele está vinculado aos fatos que estão sendo narrados naquela peça acusatória. Então, se eu tive dois acusados que pegaram uma moto, subiram na moto, colocaram dois capacetes, passaram em determinada rua, viram uma moça com uma bolsa e subtraíram aquela bolsa, e a acusação foi até esse ponto, o juiz não deve apreciar coisas que estão fora dos autos. Se depois daquele fato, eles pegaram aquela moto e subtraíram uma loja, uma joalheria, subtraíram joias, isso está fora do que foi relatado na denúncia. O que não está nos autos não está no mundo. Ele só deve se atrelar ao que está na denúncia, muito embora ele possa dar a capitulação diferente. Então, eu tenho uma capitulação do inquérito que é provisória, eu tenho uma capitulação da denúncia que é provisória, pode ser modificada nas razões finais que é provisória, temos uma capitulação que é dada pela sentença, não tendo essa sentença transitada em julgado, essa capitulação pode ser modificada pelo próprio tribunal, através do acórdão. Então, a acusação foi no sentido de que eles teriam praticado furto. Se prova através da instrução que eles se utilizaram de violência e grave ameaça, através de arma de fogo, ou uma faca, ou qualquer instrumento que usaram para praticar violência ou grave ameaça contra a vítima. Logo, aquela capitulação inicial do inquérito e da denúncia de furto pode ser derrubada na instrução processual. Então, a capitulação pode mudar, mas o juiz está vinculado à denúncia, ele não pode ampliar os fatos que estão na denúncia sobre pena dele estar decidindo ultra-apetita, que nós vamos ver mais adiante. Princípio da mutácio libele. Mutácio libele é a possibilidade de mudança do libelo, mudança do libelo acusatório ou da acusação. Asegura a imutabilidade da acusação posta em favor da plenitude de defesa. Se não fosse assim, a toda hora o Ministério Público poderia mudar a denúncia e daria ensejo para que a defesa apresentasse nova defesa sobre uma nova acusação. Então, se o Ministério Público fez aquela acusação, a pessoa deve se defender daquela acusação. Se ele narrou aquele fato, a defesa estará em cima daquele fato. ele não pode ampliar essa acusação. Isso é que é o princípio da mutácio libele, da imutabilidade da acusação, porque senão eu não tenho condições de fazer a defesa. Só um minutinho, já te dou uma oportunidade para que tu pergunte. Só para esclarecer aos senhores que isso não significa que o Ministério Público, por exemplo, não possa mudar o que ele achava que era furto para roubo. Isso não significa que o Ministério Público não possa aditar a denúncia para incluir um coautor que na época que ele denunciou não foi descoberto. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o que ele não pode fazer é ampliar a acusação. Porque se ele amplia a acusação, ele viola o princípio da plenitude de defesa. Tá bom? Era isso, né? Ok. Então vamos agora para o princípio da livre dicção do direito ou iuranovit curia. Me parece que esse princípio é pergunta de prova. Pergunta de prova. O princípio da livre dicção do direito ou iuranovit curia é o seguinte, o juiz conhece o direito, o juiz cuida do direito. Tá. O senhor não falou nada aí. O juiz cuida do direito. A gente já sabe. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que o juiz tem obrigação de saber o ordenamento jurídico pátrio. Ele tem obrigação de saber a legislação federal, a legislação estadual, a legislação municipal. Todavia, se naquela causa específica eu tiver a aplicação de um direito alienígena, estrangeiro, de outro país, eu tenho obrigação de juntar a legislação com uma tradução por tradutor juramentado que eu possa, então, fazer com que o juiz conheça aquele direito que é um direito estrangeiro. Então, você não precisa, na hora que você denuncia uma pessoa ou na hora que você entra com um processo civil, uma reintegração de posse, uma interdição e curatela, um inventário e partilha, você não precisa juntar o código do processo penal. Você não precisa juntar a cópia do código do processo civil porque o juiz conhece o direito. logo, agora, se você se basear num fato que se relaciona com o direito estrangeiro, você tem obrigação de juntar aquele direito estrangeiro para fins de esclarecer o juiz sobre aquela legislação que ele não é obrigado a saber. Outro princípio interessante é o princípio da consubstanciação ou narra-me factum w t ius narra-me o fato e eu te darei o direito. Ou seja, o requerido não se defende da capitulação dada ao crime na demanda e sim da descrição fática. Então, como eu disse, ele não vai se defender da capitulação porque a capitulação pode mudar. Ele vai se defender daquele fato que foi descrito na denúncia. e desse fato ele se defende porque a capitulação pode mudar. Eu tinha um crime de furto que passou a ser um crime de roubo e assim sucessivamente. Muito bem. Silogismo. A sentença ela esgota a função jurisdicional do juiz podendo se dilatar através do recurso. e ela é um silogismo. Por que a sentença é um silogismo? Porque para que a sentença seja proferida há necessidade da tese do autor que vai se materializar através da denúncia feita pelo Ministério Público ou da queixa feita pelo querelante da antítese do réu que vai se materializar pela defesa prévia né a defesa preliminar e depois todas as defesas que são feitas no curso da instrução inclusive as alegações finais e a síntese do juiz. Então a sentença ela precisa de acusação de defesa para que o juiz possa apreciar a causa. então não existe acusação sem a defesa por isso que nós principalmente no processo penal necessitamos de que mesmo que o acusado não seja não compareça a juízo não nomeie o defensor o juiz tem obrigação de defençar um defensor nomear um defensor dativo para fazer essa defesa. Livre convencimento motivado também me parece que é uma boa pergunta para a prova o convencimento do juiz é livre mas deve ser justificado na sentença a liberdade não é arbitrária pois é necessário que o juiz justifique os motivos que indicaram o seu convencimento no processo penal vigora o princípio da verdade material verdade real vigora o princípio da verdade real preciso saber a verdade dos fatos significa que mesmo que o acusado confesse a autoria do crime aquela confissão tem que estar de acordo com as outras provas dos autos então quer dizer professor que o juiz pode absorver uma pessoa mesmo ele tendo confessado a autoria do crime pode se ele justificar os motivos que indicaram o seu convencimento o cidadão não estava lá ele apenas confessou porque ele já tem vários crimes na costa e os traficantes prometeram para ele dar vida boa para a família dele fora da cadeia mas não foi ele que praticou o crime quer dizer professor que se o juiz receber uma perícia do IML não concordar essa perícia ele pode decidir contra a perícia do IML pode desde que ele justifique os motivos que indicam o seu convencimento ele vai descrever e argumentar que ele não concorda com a perícia por isso por A por B ou por C natureza jurídica da sentença bom antigamente muitos anos atrás a natureza jurídica da sentença era um ato de integração era a corrente antiga do Hugo Roca e do João Monteiro depois com os estudos de Kiovenda e Carnelucci se chegou a conclusão que a natureza jurídica da sentença na verdade é um ato de inteligência e vontade e essa é a nossa corrente moderna por quê? porque assim gente como a gente diz que com o dolo a gente precisa da consciência do fato e da vontade de produzir o resultado o juiz quando vai prolatar uma sentença condenatória ou absolutória ele tem que estar convicto ele tem que ter a consciência do que ele está fazendo a consciência das provas e a vontade ou não de aplicar uma sanção penal então é um ato de consciência e vontade sentença tem um comando uma norma sancionadora logo para expressá-lo o juiz precisa de inteligência e vontade requisitos formais da sentença em ios gerais a sentença e as decisões elas tem que ter relatório fundamentação e conclusão primeiro requisito é a exposição ao relatório que consiste no histórico do processo com o resumo da marcha do processo e seus incidentes mais importantes então o que é um relatório eu vou dizer no dia tal o ministério público ofereceu denúncia contra o acusado fulano e o acusado sicano por terem praticado furto contra a senhora fulana de tal mediante a utilização de uma arma de fogo aberto prazo para defesa preliminar os acusados apresentaram defesa preliminar nas folhas tais a denúncia foi recebida marcada a instrução foi ouvida a vítima depois foram ouvidas as testemunhas fulano e sicano que disseram isso perere parará perere popopo depois se ouviu o acusado que negou a autoria do crime o outro acusado também negou a autoria do crime feitas as razões finais o ministério público pugnou pela condenação dos acusados a defesa alegou que não se trata de roubo se trata de furto pedindo a desqualificação do crime vieram os autos para minha consideração é o relatório isso que eu citei aqui é um relatório de um processo é a descrição dos incidentes mais importantes do processo mas além do relatório ele tem que ter a motivação ou fundamentação que traduz-se na indicação dos motivos de fato de direito em que se funda a decisão ele vai dizer que muito embora a acusação tenha sido feita no sentido de que os dois acusados teriam praticado um crime de furto que é a subtração sem violência ou grave ameaça de uma bolsa da Calvin Klein na verdade se comprovou na instrução que os acusados se utilizaram de violência ou grave ameaça através do emprego de arma de fogo então ele está motivando fundamentando a decisão dele beleza e finalmente a decisão ou conclusão que é a parte onde o juiz julga o acusado absolvendo ou condenando devendo especificar os artigos da lei aplicáveis a sentença do processo penal é bem mais complicada da do processo civil por quê? porque eu tenho que colocar o regime em que o acusado se ele for condenado o regime que ele vai cumprir a pena se a pena dele pode ser substituída privativa de liberdade por uma restritiva de direito tenho que dizer quais as circunstâncias judiciais que eu considerei quais as agravantes quais as atenuantes quais as causas de aumento quais as causas de diminuição então existe uma série de coisas que o juiz deve se ele já esteve preso eu tenho que verificar se a aplicação de uma detração que é a diminuição do tempo que ele esteve preso enfim tudo isso ele deve colocar então em linhas gerais nós temos requisitos formais da sentença que eu tenho os requisitos formais os requisitos materiais e nós vamos ver daqui a pouco os requisitos materiais os requisitos formais são relatório mais uma vez recapitulando que é a história relevante do processo são as principais ocorrências do processo aqui não há juízo de valor é uma simples narração então relatório detalhe não há juízo de valor é um simples relato geralmente os assessores dos juízes fazem o relatório porque é um simples relato ele vai dizer sobre a acusação e sobre a defesa um detalhe muito importante não se demonstra aqui o convencimento que o convencimento só se demonstra na fundamentação e a ausência do relatório acarreta a nulidade da sentença se eu estou dizendo que a sentença precisa como requisito formal do relatório e eu não faço o relatório eu estou posso gerar uma nulidade da sentença professor mas eu ouvi falar que no juizado especial e até na justiça do trabalho o juiz diz assim adota com o relatório tudo que nos autos consta mas aí ele ele está fazendo o relatório que tudo que tem no processo ele coloca lá adota como relatório tudo que nos autos consta então algumas situações como no juizado especial que é o rito sumaríssimo o juiz para abreviar o julgamento da causa ele pode fazer isso sem problema nenhum tá adota como relatório tudo que nos autos consta normalmente na justiça comum se faz o relatório tanto nas decisões cíveis quanto nas decisões criminais a fundamentação onde o juiz demonstra seu convencimento faz apreciação da tese e da antítese e sua essência enfim o silogismo né e se eu não tiver a motivação a fundamentação posso ter também nulidade é interessante né ausência de relatório nulidade ausência de motivação nulidade mas a ausência de conclusão gera inexistência da sentença porque se na conclusão ou no dispositivo é o arremate é ele dizer suposto julgo procedente o pedido ele decidir é onde ele decide depois ele fundamentar aqui é que ele vai decidir na conclusão se eu não tiver a conclusão não existe sentença não existe sentença sem conclusão sem dizer julgo procedente acusação ou julgo improcedente acusação vamos agora falar sobre os requisitos materiais da sentença eles estão no código penal atualmente no artigo 59 do código penal que trata das circunstâncias judiciais e ele diz o seguinte ó eu disse pra vocês que a sentença criminal ela tem uma série de peculiaridades então a decisão criminal tem que preencher esses requisitos materiais quais são eles penas aplicáveis dentre as combinadas o juiz criminal tem obrigação de dizer se o acusado vai cumprir uma pena privativa de liberdade se é reclusão se é detenção se ele vai cumprir uma pena restritiva de direito qual é a pena restritiva de direito é prestação de serviço à comunidade é interdição é proibição de frequência é limitação de final de semana é proibição de exercício de atividade ou função enfim ele tem que dizer se a pena vai ser de multa se o acusado é inimputável ou semi-imputável e ele for aplicar uma medida de segurança ele tem que dizer se vai ser medida de segurança de internação ou se vai ser medida de segurança de tratamento ambulatorial quantidade da pena dentro dos limites previstos quando eu falo dentro dos limites previstos esclareça-se o critério que nós adotamos para a fixação da pena é o critério trifásico de Nelson Gria muito embora Roberto Lira tenha criado o critério bifásico o que é esse critério trifásico professor Franklin para a aplicação da pena eu tenho que analisar circunstâncias judiciais agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição quando eu falo dentro dos limites previstos significa que na aplicação da pena o juiz criminal não pode quando ele analisa circunstâncias judiciais ele chega a uma pena base que é uma espécie de grau médio entre o máximo da pena e o mínimo da pena ele vai fixar a pena na medida no grau médio no meio entre o que é máximo e o que é mínimo ele não pode nessa primeira fase de circunstâncias judiciais nem ir além do limite máximo nem ficar aquém do limite mínimo temos a segunda fase das agravantes e atenuantes também nessa segunda fase o juiz não pode ir além do limite máximo nem ficar aquém do limite mínimo da pena e aí professor quando é que o juiz pode ficar aquém do limite mínimo e além do limite máximo na terceira fase que é a fase de aplicação das causas de aumento e diminuição e aí na hora em que ele vai tirar aquela fração de um terço ou aumentar de um terço pode acontecer da pena aumentar do seu limite máximo ou ficar aquém do limite mínimo então recapitulando limites previstos circunstâncias judiciais causas de aumento e diminuição é a última fase então circunstâncias judiciais agravantes e atenuantes primeira e segunda fase em tese não se pode ultrapassar o limite máximo e o limite mínimo o limite máximo e o limite mínimo se ultrapassa na terceira fase que é a fase das majorantes ou minorantes ou causas de aumento e diminuição da pena também regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade quais os regimes de cumprimento da pena quais são os regimes penitenciários de cumprimento da pena muito bem fechado semiaberto e aberto muito bem quanto é que a pessoa vai para o regime fechado por exemplo quando a pena máxima é superior a oito anos quando é que ele fica no semiaberto por exemplo quando a pena é superior a quatro e inferior a oito e quando ele vai para o aberto quando a pena por exemplo é menor que quatro anos bom ele tem que fixar o regime ele tem que verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie quando é que isso acontece quando é que ele pode substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito sim vamos lá quais são os requisitos alguém está com código aí de processo se você pegar o artigo 45 5 né 45 do CP você vai ver o seguinte primeiro requisito a pena não é superior a quatro anos então ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade reclusão ou detenção mas essa pena não é superior a quatro anos segundo requisito quando o crime não é praticado com violência ou grave ameaça então se o crime não é praticado com violência ou grave ameaça ele pode ter aquela pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito de prestação serviço à comunidade etc tá 44 então vou colocar aqui artigo 44 terceiro requisito quando o crime qualquer que seja o crime se ele for culposo então se o crime é culposo não foi praticado com dolo eu posso transformar aquela pena privativa de liberdade numa pena restritiva de direito outro requisito número 4 se ele não for reincidente então se ele não for reincidente não tiver praticado o crime logo depois de ter sido condenado por uma sentença transitada e julgado ou então se ele praticou cumpriu a pena e deu aquele interregno de 5 anos após o cumprimento da pena em que apaga-se a reincidência ele não é reincidente ele tem a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e qual é o último requisito que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis vamos colocar aqui os antecedentes a conduta social circunstâncias judiciais favoráveis então se a pena dele não é superior a 4 anos se ele não praticou o crime com violência ou grave ameaça qualquer que seja o crime se o crime for ocuposo se ele não é reincidente e se as circunstâncias judiciais são favoráveis aquela pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito ok então substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie cabível e efeitos da condenação quando cabíveis quais são os efeitos da condenação na aula anterior eu explicava sobre um cidadão que foi acusado de ter subtraído bem de uma repartição pública um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda da função dele de funcionário público ele pode perder a condição de funcionário público qual é o outro efeito o efeito genérico da condenação torna a certa obrigação de indenizar se uma pessoa mata outro ele além da responsabilidade criminal ele tem o dever de indenizar se uma pessoa causa dano a outra ele tem o dever de indenizar isso vai ser reconhecido pela sentença criminal então eu tenho também que mencionar os efeitos da condenação tá bom requisitos processuais da sentença hum gente primeiro requisito processual até não está no slide mas é evidentemente se eu estou falando que a sentença tem que analisar as circunstâncias vamos colocar aqui o que a sentença tem que analisar número 1 as circunstâncias judiciais número 2 as atenuantes e as agravantes as agravantes e atenuantes como vocês quiserem em ordem aqui para ficar em ordem o negócio agravantes e atenuantes e terceiro ele tem que analisar o que as majorantes e minorantes que são as causas de aumento e diminuição ora esses são os requisitos processuais circunstâncias judiciais menção das circunstâncias agravantes menção das circunstâncias atenuantes menção de outras circunstâncias duração das penas acessórias previstas em leis especiais não existe pena acessória que não esteja expressamente prevista em lei que é o nulo crime e nula pena assina e privilégio eu não posso aplicar uma pena acessória sem que ela esteja previamente prevista em uma lei ok é ainda admitidas por alguns autores ocorrente jurisprudencial tá só é admitida a pena qualquer que seja a sua natureza se ela estiver prevista em lei eu não posso aplicar nenhuma pena acessória se ela não estiver prevista em lei me explico o direito americano e o anglo-saxão permite uma certa flexibilidade de aplicação da pena então você pode uma pessoa que foi condenada por um crime contra a honra pode pode ser condenada a andar pela rua com uma placa escrita um pedido de perdão aqui uma placa grande andando pela rua o juiz condenou aquela pessoa aquela pena no direito brasileiro não direito brasileiro eu tenho só posso aplicar a pena que está prevista então eu só posso aplicar uma pena privativa de liberdade restritiva de direito ou multa ou ou substituir aquela pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito ou substituir uma pena restritiva de direito por uma multa eu só posso fazer ou deixar de fazer aquilo que está previsto em lei bom é e os requisitos extracódigos requisitos extracódigos são regras que a sentença deve conter mas que não estão previstas no código primeira regra clareza a sentença precisa ser concisa clara segunda regra precisão falar o que deve prova de vocês subjetiva também tem que ser clara e precisa eu preciso responder concisamente aquelas aqueles questionamentos provas subjetivas devem ser assim e eu só devo falar o que eu devo não devo falar mais do que aquilo que seja necessário vocês devem estar lembrados daquela redação do Enem em que o rapaz colocou não tinha mais o que escrever para preencher o espaço ele colocou um trecho do hino do Palmeiras salvo engano uma coisa assim não tem nada a ver uma coisa com a outra vocês forem fazer uma prova subjetiva não deverão falar o que vocês não devem falar sejam objetivos sejam concisos claros e com precisão responda e fale o que você deve o que você não deve não se deve falar bom agora um momento importante da nossa aula porque nós vamos falar agora gente dos atos jurisdicionais atos jurisdicionais então eu tenho os despachos de mero expediente que são aqueles que se destinam a movimentar o processo e são de um dia vejam que o despacho de mero expediente ele não decide nenhuma questão do processo por não decidir absolutamente nada sobre o processo o objetivo dele é apenas dar andamento a marcha processual ele deve ser proferido em um dia mas você poderá me dizer assim bom professor Franklin mas se ele decide em um dia ele decide alguma coisa por exemplo o juiz pode dar um despacho de mero expediente pedindo por exemplo para que o escrivão numere as folhas do processo isso é um despacho de mero expediente mas a numeração das folhas do processo tem alguma coisa a ver com uma decisão da causa não ele está apenas mostrando a necessidade de se numerar as folhas do processo então o despacho de mero expediente um dia atos jurisdicionais interlocutórias simples as interlocutórias simples são aquelas decisões que resolvem questões incidentes sem ferir a causa resolvem questões incidentes sem ferir a causa como recebimento da denúncia devem ser proferidas em cinco dias ora o recebimento da denúncia ele não fere a causa quando eu digo não fere a causa ele não interrompe a marcha processual o ministério público fez a acusação o querelante fez a acusação se deu oportunidade para que aquela parte apresentasse a defesa o juiz entendeu que aquela denúncia existia o que nós chamamos de o ato de recebimento da denúncia é um ato pro societatis não vigora no recebimento da denúncia o indúbio pro réu vigora o indúbio pro societatis ou seja em prol da sociedade eu recebo aquela acusação para instruir aquele processo para saber se aquela pessoa é ou não responsável por aquele crime então o recebimento da denúncia não fere a causa não está analisando o mérito ainda ele está apenas dando oportunidade para que contra aquela pessoa seja movido um processo beleza prestem muita atenção interlocutória simples resolvem questões incidentes sem ferir a causa recebimento da denúncia e devem ser proferidas em cinco dias elas são simples interlocutória simples despacho meros pediente um dia interlocutória simples cinco dias mas eu tenho as interlocutórias mistas que prejudicam a questão principal tendo força de terminativa como a rejeição da denúncia e a extinção da punibilidade sendo de dez dias o prazo para serem proferidas porque que uma decisão de extinção da punibilidade pela prescrição pela decadência pela anistia pela morte do agente ela é uma decisão interlocutória mista porque ela prejudica a questão principal se eu decretar num processo que aquele processo prescreveu acabou eu prejudico a instrução processual dele eu não vou nem para a instrução processual já está prescrito não tem como o estado punir aquele cidadão então a interlocutória mista tem essa peculiaridade ela prejudica rejeição da denúncia a rejeição da denúncia prejudica o segmento do processo da causa principal da rejeição da denúncia cabe recurso em sentido estrito mas a rejeição da denúncia é uma interlocutória mista e por ser mais complexa ela deve ser proferida em dez dias e as interlocutórias mistas são chamadas no processo civil e no processo penal de terminativas são aquelas decisões que embora não julguem o mérito da questão julgam questões preliminares incidentes exceções que acabam por prejudicar a questão principal se você decidir pela ilegitimidade de parte se você decidir pela litispendência se você decidir pela coisa julgada você prejudica o julgamento da causa principal então ela tem força de terminativa ela termina aquele processo sem necessariamente analisar o mérito dele a causa principal e finalmente as definitivas sim essas sim que põe fim ao processo solucionando o mérito como as sentenças condenatórias ou absolutórias as definitivas são diferentes das terminativas as definitivas apreciam o mérito vão se basear na instrução processual vão se basear no depoimento da vítima das testemunhas dos exames periciais para chegar a uma condenação uma absolução sobre aquele porque o sentido do processo penal é julgar se aquela pretensão punitiva é ou não é procedente e aqui ele vai julgar se ele se convencer da autoria e materialidade condenatória se ele não se convencer absolutória e devem ser proferidas vamos lá em regra no processo ordinário dez dias no processo sumário cinco dias e imediatamente após os debates orais na audiência de instrução e julgamento no processo sumaríssimo dos juizados especiais então no processo ordinário dez dias no processo sumário cinco dias e no sumaríssimo imediatamente como nós vamos ter oportunidade de ver quando nós falarmos de processo sumaríssimo a audiência do processo sumaríssimo ela é uma audiência concentrada em que todos os atos processuais são praticados numa mesma audiência então eu tenho oitiva da vítima das testemunhas o interrogatório do acusado debates orais de vinte minutos para acusação e vinte minutos para defesa após os debates orais o juiz deve proferir a sentença lógico você vai me dizer mas isso não acontece eu já fui para uma audiência do juizado em que o juiz marca dez dias depois ou mais para que ele possa prolatar aquela sentença mas há quem também prolate aquela sentença no mesmo dia nós tínhamos um juiz lá de do juizado lá de Ananindeua que ele ficava até nove horas da noite mas as partes já saiu com a sentença no dia da audiência e é o certo é o que o processo sumaríssimo pede então recapitulando decisões definitivas dez dias no processo ordinário cinco dias no processo sumário e imediatamente após os debates orais no sumaríssimo na próxima aula falaremos sobre sentença e coisa julgada parte dois então vamos lá sentença e coisa julgada parte dois nós vimos na aula passada a parte um e agora vamos ver a parte dois começando com os vícios da sentença primeiramente o que são vícios da sentença bom vícios da sentença são irregularidades que podem aparecer na sentença e que podem tornar a sentença nula de pleno direito esses vícios geralmente se relacionam com uma decisão além do que foi pedido a quem do que foi pedido ou fora do que foi pedido a regra é que o juiz deve decidir a lide nos limites em que ela foi proposta então ele deve prestar a tutela juridicional de acordo com o relato dos fatos que estão previstos na denúncia o juiz não pode então decidir de forma diversa do que foi pedido nem para mais nem para menos nem apreciando o que não está no processo e deve haver correlação então entre a sentença e a denúncia a regra é essa em regra deve haver correlação entre a sentença e a denúncia pois o juiz não pode julgar o réu por fato que não tenha sido acusado extrapetita então se uma pessoa praticou um furto ou um roubo de uma bolsa em cima de uma moto com um comparsa mediante o auxílio desse comparsa e depois essa pessoa foi e assaltou uma joalheria se o assalto da joalheria não constar na denúncia ele não pode decidir o que ele não tenha sido acusado extrapetita ou de modo mais grave em prejuízo do réu tá proferindo decisão que se afasta da acusação esta é a regra esta é a regra tá mas é facultado ao juiz dar ao fato nova definição jurídica adversa da constante na denúncia ainda que tenha que aplicar a pena mais grave dando-lhe porém ciência ao acusado pois o réu não se defende da capitulação feita na denúncia mas do fato que lhe é imputado gente vamos lá primeiramente regra geral o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta tá professor Franklin mas e se eu tiver uma circunstância que apareceu na instrução processual imaginemos que o cidadão da moto com comparsa foi acusado de furto durante a instrução processual se prova que ele na verdade praticou um roubo porque usou de violência ou grave ameaça arma de fogo imaginemos que uma pessoa foi acusada de sequestro e cárcere privado e durante a instrução processual eu tenho uma decisão que diz que na verdade ele praticou extorsão mediante sequestro porque se prova na instrução que ele pediu o resgate daquela pessoa como lidar com essas situações nós já sabemos que o ministério público pode aditar a denúncia pelo princípio de que ele pode provada uma nova circunstância incluir na acusação no outro comparsa que não foi identificado por ocasião da lavratura do auto de prisão flagrante ele pode incluir circunstâncias que não haviam sido apuradas anteriormente ou até mesmo modificar a capitulação penal mas como isso pode ser feito no processo penal para que o juiz possa prolatar a sua sentença é o que nós chamamos de emendácio libele que é o objeto dessa nossa aula de hoje uma das aulas mais importantes do processo penal por que? porque ela é difícil de entender é difícil de entender mas eu estou aqui para desenrolar o meio de campo para vocês vamos lá então a regra é que o acusado se defende da capitulação feita na denúncia mas ele não se defende da capitulação na denúncia mas do fato que lhe é imputado assim não há necessidade de aditamento à denúncia se circunstâncias qualificadoras do delito forem omitidas em sua capitulação porque elas acham-se implicitamente nela contida explico vamos supor que um acusado esteja preso numa penitenciária ele se desentende com outro preso e nesse desentendimento ele pega de uma estaca um ferro e tenta matar a vítima com o ferro e com uma estocada que ele fez com escova de dente eles pegam a escova de dente colocam uma laminazinha para servir como instrumento perfurante no inquérito policial que apura essa lesão provocada de um preso contra o outro o preso diz categoricamente que queria matar o outro detento o delegado de polícia tipifica na capitulação de lesão corporal grave quando o promotor recebe aquela aquele inquérito verifica que na verdade se trata de uma tentativa de homicídio qualificado narra que houve na verdade uma tentativa de homicídio e esclarece que ele é qualificado porque houve a circunstância dele ter sido praticado quando a vítima estava de costas e portanto haveria qualificadora de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido mas se esquece de incluir na denúncia o motivo torpe o motivo fútil embora tenha narrado na denúncia que o crime foi praticado porque os dois discutiram por uma caixa de fósforo ele acaba esquecendo de colocar o motivo fútil da briga motivo de menor importância motivo fútil e só tipifica no artigo 121 parágrafo 2 inciso 4 que é o recurso que dificultou o torno impossível a defesa do ofendido ora precisa o promotor de justiça é aditar essa denúncia não não precisa por que porque o motivo fútil já está implicitamente contido na denúncia na hora em que ele narrou que o próprio acusado confessou que além de querer matar a pessoa a briga foi por causa de uma caixa de fósforo ele estava na cozinha o outro a vítima disse que ele tinha pego ele disse que não tinha pego a caixa de fósforo começaram a discutir e aí ele pegou e deu a facada ou a estocada na vítima não ele confessou que ele queria matá-lo o delegado colocou no inquérito como se fosse lesão corporal o promotor modificou para a tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido o que eu quero que vocês entendam é que por ele não ter colocado a circunstância motivo fútil ele não precisa aditar a denúncia porque já está implicitamente nela contido motivo fútil na hora que o promotor narrou nos fatos que o crime foi praticado por conta de uma caixa de fósforos a briga toda foi por conta de uma caixa de fósforos aí o que que acontece ele teria que colocar artigo 121 parágrafo segundo inciso dois e quatro ele não colocou certo mas como na narrativa da denúncia está implícita nesse caso a circunstância qualificadora do delito omitida em sua capitulação acha implicitamente nela contida se ela está implicitamente nela contida ele não precisa aditar a denúncia ela pode na hora que pronunciar o acusado porque se trata aí de um crime uma tentativa de homicídio doloso que vai ter que ser julgado pelo tribunal do júri na hora que ela pronunciar para que o acusado seja submetido ao tribunal do júri ela pode modificar a capitulação incluindo o motivo torpe pode promotor nas razões finais deve pedir para que seja incluído o motivo torpe que ele não incluiu na denúncia nas razões finais ele pede e o acusado será pronunciado por duas qualificadoras motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impulsiva a defesa do ofendido beleza ok mas não é assim tão simples por que porque eu posso ter uma situação em que a circunstância não está expressamente ou implicitamente contida na denúncia e é aí que vocês tem que ter cuidado mas vamos deixar isso para um pouquinho mais adiante da aula agora vamos falar dos vícios da sentença ultrapetita extrapetita citrapetita etc ultrapetita é quando o juiz dá mais do que o autor pede o juiz não pode dar o que não se pede na pretensão punitiva imaginemos que um promotor de justiça tenha denunciado o rapaz da moto com o seu comparsa pela subtração da bolsa da moça numa determinada rua ele não narrou que depois do assalto a moça eles também foram assaltar uma joalheria ora se ele não narrou na denúncia o assalto a joalheria eu não posso incluir na sentença que o juiz não pode dar mais do que o autor pede o promotor de justiça ao oferecer a denúncia ele se baseou só na subtração da bolsa da moça ele não fez menção nenhuma ao assalto da joalheria logo o juiz só pode dar até o assalto da bolsa não pode incluir a joalheria ele só poderia se mencionar se dar uma sentença e sancionar aquelas pessoas pelo assalto à joalheria se tivesse sido mencionado na denúncia oi 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 a pergunta é o juiz mesmo percebendo que pelo inquérito era pro promotor ter incluído aquela circunstância não se houve um erro é isso que eu quero chegar se houve um erro do promotor a não dar continuidade na narrativa dos fatos para incluir o assalto à joalheria, o juiz tem obrigação, nós vamos ver, de ao final da instrução, percebendo que ele deixou de incluir circunstância que não está nem expressamente nem implicitamente continuando a denúncia, ele deve pedir para que o Ministério Público faça o aditamento da denúncia no prazo de cinco dias e a defesa vai se manifestar também no prazo de cinco dias sobre esse aditamento para que seja aberta nova instrução sobre aquela circunstância que deveria ter sido incluída e não foi, mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Infrapetita, o juiz dá menos do que o autor pede, é aquém do pedido, o juiz não aprecia pontos suscitados pelo autor se omitindo, aqui é o contrário, o promotor ao oferecer a denúncia, narrou que no primeiro momento o motoqueiro com o seu comparsa pararam na rua tal, assaltaram aquela moça, logo em seguida se dirigiram a uma joalheria e assaltaram e subtraíram joias daquela joalheria. Ora, se o promotor de justiça narrou aqueles dois fatos, o juiz não pode deixar de apreciar pontos suscitados pelo autor da ação penal, tá? E diga-se de passagem, eu estou dando o exemplo de uma ação penal pública, mas poderia ser uma ação penal privada? Poderia. O que eu estou dizendo é que o juiz não pode deixar de apreciar pontos suscitados, beleza? O que ele está deixando de apreciar? O assalto na joalheria, está narrado na denúncia, mas ele aplica a pena só levando em consideração a subtração da bolsa da moça, que é uma conduta menos grave. Então ele julga aí, há um vício da sentença em que vai haver um julgamento infrapetita. O juiz, ele não pode dar menos do que o autor pede. Se o promotor pediu a condenação pelo assalto da moça e pelo assalto da joalheria, se o juiz só der a decisão baseada no assalto da moça e se esquecer de apreciar o assalto à joalheria, eu vou ter um julgamento infrapetita. Vícios da sentença, extrapetita. A sentença tem natureza diversa do pedido, ou quando condena um réu por fato que não tenha sido acusado. Natureza diversa do pedido. Eu tenho uma condenação, um pedido, para que ele seja condenado por sequestro e cárcere privado, e ele é condenado por extorsão mediante sequestro. O réu é condenado por fato que não tenha sido acusado. Ele é acusado só da subtração da bolsa, e ele é condenado também pela joalheria, pelo furto na joalheria. Então aí eu tenho decisões extrapetitas, tá? A pergunta é, mesmo que o juiz entenda que foi outro crime, ele não é obrigado a dar a sentença baseado naquela denúncia que estava equivocada. O que ele pode fazer ao final da instrução, isso nós vamos ver agora, ele vai abrir prazo para que o promotor faça o aditamento daquela denúncia, incluindo aquela circunstância que ele, juiz, percebeu, e que o promotor, por algum equívoco, deixou de perceber. Vamos ver agora então. É o que nós chamamos de emendar-se o libele. Largue todas as canetas, todos os lápis, concentração máxima agora, porque aqui um minuto da sua atenção pode ser fatal. E isso aqui com certeza é pergunta de prova. Bom, o que é emendar-se o libele? Emendar-se o libele é a emenda da acusação. Emendar a acusação. Verificando o juiz que estão comprovados os fatos e as circunstâncias narradas na peça inicial, pode ser denúncia ou pode ser queixa, ele pode condenar o acusado dando ao delito a definição jurídica que entende cabível e não aquela articulada na denúncia ou na queixa, inclusive a aplicação de pena mais grave. desde que as circunstâncias estejam expressa ou implicitamente contidas na acusação, tanto na denúncia quanto na queixa. A definição jurídica que a lei alude é a classificação do crime. Então, ele entende que não é furto, porque na instrução foi provado que o rapaz da moto com seu compasso se utilizaram de uma arma de fogo, se utilizaram de violência ou grave ameaça. Então, não é furto, é roubo. Então, ele pode dar captulação diversa, inclusive com aplicação de pena mais grave, pode. desde que a circunstância esteja implicitamente ou expressamente contida na denúncia. O promotor disse que houve emprego de violência e grave ameaça, disse que houve emprego de arma de fogo, mas na hora de captular, captulou no furto. Errado. Nesse caso, a captulação está equivocada, o juiz pode dar captulação diversa, inclusive com aplicação de pena mais grave. Então, a definição jurídica que a lei alude é a classificação do crime, que é a absunção do fato, a descrição abstrata em determinado dispositivo legal, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal. Mas preste atenção quando ele pode fazer isso sem emenda da acusação, sem o aditamento da denúncia, quando a circunstância estiver expressamente ou implicitamente contida na denúncia ou na queixa. O promotor colocou que houve violência, o promotor colocou que houve grave ameaça, o promotor colocou que houve emprego de arma de fogo, mas na hora de tipificar, em vez de botar um 5.7, botou um 5.5. Às vezes com aquele negócio de cola, colar, copiar, pega de uma denúncia, modelo de outra, colocou errado lá. Aconteceu o erro, pode acontecer. Bom, diga. Exatamente. É o que está previsto no artigo 383. O juiz, sem necessidade de pedir a emenda da denúncia, pode modificar a capitulação do fato. É o que está previsto justamente aí. Por gentileza, coloque os celulares no silencioso. Então, o juiz não pode, sem a providência do 384 caput, condenar o réu por conduta diversa da que ele foi imputada pela descrição contida na denúncia ou queixa sob pena de nulidade. Essa daqui é a mutácio e libelles. Ali era a emenda da acusação. Aqui é a mudança da acusação. E preste atenção que eu vou explicar aqui, que é muito importante isso. Veja bem, o juiz não pode, sem a providência do artigo 384 caput. Qual é essa providência? Vou explicar. Quando o juiz verificar que há uma circunstância que não está implicitamente ou expressamente contida na denúncia ou na queixa e que vai influenciar na capitulação e que vai influenciar na aplicação da pena, ele tem que tomar essa providência aqui do 384 caput. Qual é essa providência? No final da instrução, peguem o código e acompanhem aí, o juiz, ao final da instrução, se perceber que existe circunstância que não está implicitamente ou expressamente prevista na denúncia, ele deverá, será feita a instrução processual, comprovada essa circunstância, encaminhar os autos ao Ministério Público, para que o Ministério Público, no prazo de cinco dias, faça o aditamento. E desse aditamento, o defensor se manifestará também no prazo de cinco dias, após a manifestação da defesa, observando o princípio do contraditório e da ampla defesa, será reaberta a instrução, até com o arrolamento de novas testemunhas na denúncia e na resposta do aditamento à denúncia, para que se prove ou não aquela circunstância que não estava prevista na denúncia. Exemplo, o promotor denunciou por furto, não foi? Nós demos o exemplo aqui. Na instrução processual, se prova que houve violência, grave ameaça e emprego de arma, que não estava narrado na denúncia, nem implicitamente, nem expressamente. Logo, se não estava narrado na denúncia, o juiz vai dizer, esse é o promotor? Olha, você não narrou aí a questão da violência ou grave ameaça. Você não narrou o emprego da arma de fogo. E aqui, aquela testemunha disse que eles usaram um revólver para assaltar a bolsa da vítima. Então, por favor, adite a denúncia aí. Esse aditamento, gente, ele segue a mesma regra daquela regra do inquérito policial. Qual é a regra do inquérito? O aditamento, o juiz vai entender que há necessidade de aditamento. Se o promotor do caso achar que não há necessidade de aditamento, ele vai se manifestar pela não necessidade e o juiz poderá mandar aquela recusa do promotor de aditar a denúncia para o procurador-geral. E o procurador-geral vai analisar se é o caso de aditamento. Se ele achar que é o caso de aditamento, ele vai designar um outro promotor para aditar a denúncia. Se ele achar que não, que realmente o promotor tem razão, que não se trata de aditamento, ele, então, vai, nesse caso, dizer ao juiz que não é o caso de aditamento e, nesse caso, o juiz é obrigado a aceitar a situação de não aditamento. Tá bom? Beleza. Bom, então, aqui, o juiz, na mutácio libele, mutácio libele se caracteriza pelo quê? Em circunstância que não está expressa ou implícita na denúncia. O juiz, então, vai, no final da instrução, pedir para que o promotor adite a denúncia no prazo de cinco dias, para que o defensor, o advogado de defesa, responda ao aditamento no prazo de cinco dias, vai abrir nova instrução para que se prove aquela situação. E aí, depois disso, ficando provada aquela circunstância, ele pode condenar o réu por conduta diversa da que lhe foi imputada pela descrição contida na denúncia ou queixa. Se ele não fizer essa providência do aditamento e ele se manifestar sobre circunstância que não está prevista, expressa implicitamente na denúncia, a decisão dele é nula. porque ele está julgando extra-apetida. Então, vamos dar alguns exemplos para elucidar? Vamos lá. Primeiro, não é possível condenar o acusado de crime doloso por infração culposa, que exige a descrição da modalidade da culpa em sentido estrito. Então, eu posso oferecer uma denúncia por homicídio, desculpe, por homicídio culposo na direção de veículo automotor, o promotor oferece a denúncia, e depois, na instrução, alguém vem dizer o seguinte, olha, doutor, aqui, como testemunho, eu vou lhe dizer que esse cidadão que estava dirigindo esse carro, ele estava no restaurante minutos antes, tomou três garrafas de vinho, saiu cambaleante, e, além do mais, andou na via pública, no centro da cidade, a mais de 160 km por hora. Ora. Aí o juiz vai chamar o promotor e dizer, ei, promotor, tu denunciaste o cara por homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas tudo leva a crer que ele encheu a cara, andou em alta velocidade, então ele agiu com dolo, pelo menos dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então você tem que aditar a denúncia, dessa vez, tipificando no homicídio doloso por dolo eventual, para que a gente, então, possa remeter esse caso para o tribunal do júri, já que sendo homicídio doloso, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Mas sem essa providência, o juiz não é possível condenar o acusado de crime doloso por infração culposa, ou vice-versa, crime culposo por infração dolosa. O inverso também é verdadeiro, que exige descrição da modalidade de culpa em sentido estrito, ou que exige a descrição do dolo eventual. Estão entendendo? aqui nós temos uma situação, não é possível condenar o acusado de crime doloso por infração culposa, mas eu também posso dizer, não é possível condenar o acusado de crime culposo por infração dolosa, sem o aditamento da denúncia. Tá? Vamos para outro exemplo. Não pode o réu acusado de imprudência por invadir via preferencial ser condenado por violação do direito de passagem. Ora, se a denúncia se fundou de que ele deve ser condenado por imprudência, por invadir via preferencial, o fundamento da condenação não pode ser violação do direito de passagem, que não está implícito ou expressamente contido na denúncia. Se o juiz queria condenar por violação do direito de passagem, ele mandava o promotor aditar a denúncia no prazo de cinco dias, o defensor no prazo de cinco dias, instruía novamente o processo para ele chegar a esse fundamento aqui. Outro exemplo. Réu acusado de imperícia por não saber manejar o veículo, ser condenado por imprudência por dirigir alcoolizado. Ora, uma coisa é ele ter saído da autoescola, ter tirado a carteira recentemente e ele é imperito na hora da direção dirigir o veículo. E outra coisa, ele ter saído alcoolizado. Peraí, o que a denúncia dizia? A denúncia dizia que ele praticou o homicídio, o crime homicídico posto na direção de veículo automotor por ser imperito. O promotor não falou nada dele estar bebido. Ah, mas na instrução, professor Franklin, foi comprovado que o cara tinha saído do bar alcoolizado cheio da tchaca. Não é tchaca? Como é que vocês chamam? Manguaça. Da mardita. Estava cheio do aço. Bebeu três garrafas de vinho. Saiu em alta velocidade do restaurante. O cidadão no meio lá atropelou, matou. Então, se eu quero modificar a capitulação de homicídio culposo por imprudência para homicídio doloso por dólar eventual, eu tenho que pedir o aditamento. Tenho que pedir como juiz que eu faço o aditamento da denúncia. Deu para entender isso? É um pouco difícil, não é? Ou é fácil? É só vocês lembrarem o seguinte. mutácio libele é quando a circunstância está implicitamente ou expressamente na denúncia. O juiz não precisa pedir para que seja feito o aditamento. A emendácio libele já é diferente. Eu não tenho uma circunstância implícita, não tenho uma circunstância expressa, eu tenho que pedir para que o promotor faça o aditamento. mutácio libele com aditamento. Caso o juiz verifique diante da prova, depois da instrução, que deve aplicar a pena mais grave do que a resultante da imputação, não contida expressa ou implicitamente, essa é que é a chave da questão. se a circunstância não estiver contida expressa ou implicitamente na denúncia, o procedimento previsto é aquele que eu disse. Ele vai chamar o promotor e dizer, seu promotor, tem que aditar isso aí, bicho, você não aditou, tem que aditar, porque você não mencionou que ele usou de violência ou grave ameaça, não mencionou que ele estava armado. Era um, você acusou por um sequestro de cárcere privado, mas na instrução se provou que o cara queria o resgate, queria o dinheiro, não era sequestro de cárcere privado, era extorsão mediante sequestro, totalmente diferente, extorsão mediante sequestro e mediondo. Então, nessa hipótese, a circunstância elementar vislumbrada pelo juiz, e é o juiz que vai descobrir isso, indica a ocorrência de um crime mais grave do que o descrito na exordial. Por exemplo, entende o juiz que se trata de um roubo e não de um furto por ter surgido a prova da venhaça. Então, no exemplo que nós estamos dando desde o início da aula, o elemento de uma moto, capacete preto, com o compasso atrás, abordam uma moça e tiram a sua bolsa. Se ele simplesmente passar e levar a bolsa da moça, furto. Mas se ele apontou a arma, se ele usou de violência ou grave ameaça contra a moça, não é furto, é roubo. Se ele usou revolver, pior ainda, roubo. O juiz verificou isso, se ele só promotou, o senhor tem que aditar aqui, o senhor não mencionou a arma, o senhor não mencionou a violência, não mencionou a grave ameaça. Então, por favor, adite, porque eu quero condená-lo por roubo e não por furto. Ou então ele pode dizer, não, o doutor promotor, o senhor já mencionou implicitamente, aí o senhor errou lá embaixo na capitulação, botou 155, mas aqui em cima o senhor está narrando na denúncia que teve violência ou grave ameaça. Então o senhor não precisa aditar. Podia acontecer assim, como eu fiz semana passada, era violência doméstica, mas a a vítima lá não sei se ela não tinha jeito pra ver a perita, pra fazer o laudo, não sei se será isso, ou ainda não tinha chegado, aí o promotor falou, demorcia a lola, ameaça, porque ele bateu, o companheiro bateu na esporta e não tinha o laudo pra provar materializado, mas ele ameaçou ela, no caso. A pergunta é, eu tive uma ameaça, tive um crime de ameaça e um crime de violência, uma lesão corporal no âmbito doméstico. Eu não tenho a prova da lesão corporal, mas eu tenho a prova da ameaça. Eu posso denunciar por ameaça e depois eu aditar como lesão corporal? Depois que chegar o laudo, posso. Eu faria da seguinte forma, eu denunciaria por ameaça e por lesão corporal e mandaria requisitar o laudo da materialidade. Pronto, está resolvido. Geralmente, mas aí também, olha só, tu pode denunciar por ameaça e lesão corporal e pedir para que a ausência de laudo seja suprida pelo depoimento de duas testemunhas que é o que a gente chama de exame de corpo de delito indireto. Beleza? Alright boys, let's come back. Vamos voltar para cá. Ministério Público na emendácio libele com o aditamento. Então nós já vimos que o Ministério Público é chamado a emendar a denúncia. E se fosse ação penal privada, o particular seria chamado a emendar a queixa. O exemplo 2, que quando se trata de extorsão mediante sequestro e não de sequestro e cárcere privado, pois ficou provado na instrução que o réu queria o resgate. Ora, se o promotor denunciou por sequestro e cárcere privado e durante a instrução se prova que houve o pedido do resgate, não é sequestro e cárcere privado, é extorsão mediante sequestro. Então o juiz vai chamar o promotor e vai dizer, ó seu promotor, por favor, adite aqui a denúncia que não é sequestro e cárcere privado, é extorsão mediante sequestro. Só estamos saindo de um crime de grave potencial ofensivo para um crime de gravíssimo potencial ofensivo e de onde o que é a extorsão mediante sequestro é um crime de onde. Então há necessidade de aditamento da denúncia. Continuando, vamos falar agora da classificação. As sentenças se classificam em condenatórias e absolutórias. A sentença é condenatória quando ela julga procedente à acusação, quando o juiz considera aprovada a autoria e materialidade do crime. E o CPP orienta o juiz dizendo que ele deve fazer ou proferir a sentença condenatória. Nós já devemos ter mencionado para vocês, ele vai mencionar o regime inicial de cumprimento de pena, ele vai mencionar se aquela pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito, ele vai mencionar se o acusado tem direito à detração, ele vai mencionar qual vai ser a possibilidade dele ser beneficiado por um sussi, enfim. Ele tem que seguir uma série de sequências. Ele deve mencionar a primeira fase da aplicação da pena, que são as circunstâncias judiciais, a segunda fase que são as agravantes e atenuantes, a terceira fase que são as causas de aumento e diminuição. Então o CPP orienta o juiz sobre o que ele deve fazer. Quando a sentença é absolutória, é aquela que julga improcedente à acusação e ocorre nas hipóteses mencionadas no CPP. Então posso ter uma sentença absolutória por vários motivos. porque a pessoa praticou o fato em uma excludente de ilicitude, com uma legítima defesa, uma excludente de culpabilidade, com um erro de proibição. Eu posso ter a sentença absolutória por várias situações. Simplesmente porque não ficou provada a autoria, não ficou provado que aquela pessoa concorreu para aquele crime. Quais os efeitos, professor Franklin, da sentença absolutória? O primeiro efeito, lógico, se ele foi absolvido e estiver preso, ele vai ser solto. É a soltura do réu. O segundo efeito seria a cessação das penas acessórias provisoriamente aplicadas. Todavia, o dispositivo não existe mais sentido, porque ele é inaplicável aos crimes, já que não existem mais penas acessórias. Mas esse dispositivo aqui, hoje, serve para as medidas cautelares. Quando a gente vê prisões, medidas cautelares e liberdade provisória com ou sem fiança, a gente entende que aquela pessoa, quando ele é absolvido, não subsiste mais às medidas cautelares. Se ele estiver sob monitoração eletrônica, ele não vai mais ficar. Se ele estiver sob prisão domiciliar, ele não vai mais ficar. Se ele estiver com aquela obrigação de comparecer ao juízo mensalmente para informar suas atividades, ele não vai mais cumprir. Se ele estiver obrigado a não se ausentar do seu domicílio, ele não vai mais cumprir. Ou seja, não subsistem mais às penas acessórias, mas subsiste o efeito da sentença absolutória de não mais serem mantidas aquelas medidas cautelares para o acusado. Efeito da sentença absolutória. Aplicação de medida de segurança em caso de absolvição imprópria em que se reconheça a inimputabilidade do réu. Lógico. Se, ao final, ele for absolvido porque ele é inimputável, não tem condições de entender o caráter ilícito do fato, eu vou aplicar uma medida de segurança nele. A pessoa que é inimputável não vai cumprir pena privativa de liberdade. Ele vai aplicar, o juiz vai aplicar uma medida de segurança privativa, detentiva, que a gente chama, que é a internação, se o crime por ele praticado for punido com reclusão, e vai aplicar uma medida aberta, em regime de livre trânsito, que é a medida de segurança de tratamento ambulatorial, quando o crime por ele praticado for um crime punido com detenção. Então, se o crime praticado for punido com reclusão, medida de segurança de internação. Se o crime for praticado por medida de, a pena for de detenção, a medida de segurança será tratamento ambulatorial. Levantamento da medida securatória consistente no sequestro da hipoteca legal. Ora, se ele foi absolvido, ele estava com os bens sequestrados, para indenizar o Estado pelo crime praticado, e ele foi absolvido, se levanta a medida securatória do sequestro da hipoteca legal. Lógico, não tem sentido os bens dele continuarem sequestrados. E também o efeito da sentença absolutória é o impedimento de aguição de exceção de verdade nos crimes contra a honra. Se eu provei que eu sou inocente, alguém pode me acusar daquele crime, tendo eu sido absolvido? Não. Beleza? E quais os efeitos da sentença absolutória ainda? Restituição da fiança, eu paguei fiança para responder o processo em liberdade, fui absolvido, a fiança tem que ser restituída. Produção de efeitos no direito civil com a reparação do dano. Alguém me perguntou aqui nessa turma, professor Franklin, e se a pessoa tiver ficado preso ilegalmente? E no final ali é absolvido, ficou preso aí um ano. Ora, aquela pessoa que ficou presa ilegalmente vai pedir uma indenização do Estado. Eu não posso ficar preso, depois ser absolvido e fica por isso mesmo. Porque gera para o Estado a reparação do dano da prisão ilegal. Agora vamos falar dos efeitos da sentença condenatória. São previstos no CPP. Em primeiro lugar, a condenação, o ato pelo qual o juiz impõe uma pena ao sujeito ativo de um delito. Essa pena pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. E a pena imposta é o efeito principal. O principal efeito da condenação é a aplicação da pena. Mas ela é o efeito principal, mas não é o único. Porque eu tenho outros efeitos, outras consequências da sentença penal condenatória. Porque ela produz outros efeitos de natureza penal, que são os efeitos penais secundários. E ela produz efeitos extrapenais, efeitos civis e administrativos. Exemplificando, para você entender. Efeito penal principal é a aplicação da pena. Certo? Posso ter outros efeitos secundários? Tenho. Mas eu não vou. Vou deixar você curioso. Só vou falar nos efeitos secundários na próxima aula. Vamos com calma. Vamos aqui falar primeiro do efeito principal, que é a pena. E os efeitos, o que seriam os efeitos civis? Uma pessoa que matou outra, tem o efeito civil de reparar o dano à família da vítima. Você pegou seu namorado com outra, lá na doca de Sousa Franco, desgraçado, comendo um sanduíche, no drive-thru do McDonald's. Você, com aquela raiva, pega uma pedra e quebra a vidraça do carro dele. Condenada por dano, além da eventual pena que você pode sofrer pelo dano, do uso, você também será obrigada a indenizar o namorado. Você quebrou o carro dele, ele vai te mover uma ação civil, com a sentença condenatória do dano, ele já pode mover a execução para que tu pagues. Mas, a senhora quebrou o vírus do seu namorado? Bom, aí você já não... Se você matar o seu namorado, evidentemente, que você será obrigado, pior ainda será a reparação do dano para a família da vítima, evidentemente. A senhora também pensou em matar o seu namorado? A senhora não quebraria. É uma moça comportada, ela não quebraria, evidentemente, ela viraria. Ainda diria assim, homem é como bolacha, em todo canto se acha. Bom, os efeitos civis é a reparação do dano. Quais são os efeitos administrativos da condenação? Ora, um funcionário público, que dirigindo o embriagado, vem a matar uma pessoa, além do efeito penal, ele pode sofrer uma pena, do efeito civil dele ter que indenizar a família da vítima, ele tem um efeito administrativo. Qual é o efeito administrativo? Ele pode sofrer uma pena de demissão a bem do serviço público. Beleza? Pura? Entendidos os efeitos penais, civis e administrativos, vamos prosseguir. Efeitos extrapenais da condenação. Hum, perigo. Os efeitos extrapenais da condenação se dividem em genéricos e específicos. Hum, os genéricos, como o próprio nome diz, não precisam de declaração expressa na sentença. E o primeiro efeito é tornar certa a obrigação de indenizar. Você matou o teu namorado, você tem que indenizar a família da vítima. Você quebrou o vidro dele, porque pegou ele com outra, você tem que indenizar. Você lesionou uma pessoa numa briga, foi lá pro Lapinha do Oteiro, brigou, lesionou, tem que indenizar. Né? Tem que indenizar. Beleza? Então, tornar certa a obrigação de indenizar. A condenação penal... Então, voltar aqui, né? A condenação penal, a partir do momento em que se torna irrecorrível, faz coisa julgada no cível para fim de reparação do dano. Tem a natureza de título executório, permitindo ao ofendido reclamar a indenização civil, sem que o condenado possa discutir a existência do crime ou sua responsabilidade por ele. Celso Delmanto. O que significa isso? O que o Celso Delmanto está dizendo é o seguinte. Professor Franklin, se a pessoa for condenada, eu preciso mover uma ação civil de reparação do dano? Não. A própria sentença penal condenatória, que reconhece a culpabilidade da pessoa, serve como título executivo no cível. Você pega aquele título executivo, vai para o cível e executa aquela sentença, já na fase de execução. Porque o processo de conhecimento para provar a culpabilidade já foi feito todo na instrução processual penal. Então, não preciso mover uma ação de reparação do dano no cível, uma ação ordinária, porque a parte instrutória de prova da culpabilidade já foi feita toda no processo penal. Então, eu só vou executar esse título no cível. Efeito da condenação. Confisco é o segundo efeito. Genérico da condenação, o que é o confisco? É a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado do terceiro de boa-fé, de determinados instrumentos do produto do crime. Não abrange a contravenção. Então, lógico, o traficante que adquiriu casas, fazendas, carros, aviões, apartamentos, lanchas com o dinheiro do tráfico, na hora em que se prova que é um bem, instrumentos ou produto do crime, instrumentos ou produto do crime, ele pode ter esses bens confiscados, em favor da União. Vai para o FUNPEN e o fundo penitenciário, o FUNPEN, ele arrecada esse valor e esse valor deve ser revertido para a construção de penitenciárias. Então, toda pessoa que tem determinados instrumentos ou produto do crime reconhecidos em sentença, terão esses instrumentos e produtos do crime confiscados em favor do Estado. Então, eu vou vender os apartamentos, eu vou vender a fazenda, eu vou vender as casas, eu vou vender os carros, eu vou vender o avião, juntar tudinho e mandar para o FUNPEN para construir penitenciárias federais. Na próxima aula, vamos falar de sentença e coisa julgada, parte 3. Não percam, porque na próxima aula nós vamos falar dos efeitos específicos da condenação. E vamos discutir, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal tem a palavra final sobre a perda do mandato eletivo ou não? Aguardem, confiem. Então, agora vai, vamos lá. Vamos começar a nossa aula sobre sentença e coisa julgada, parte 3. Nós já vimos, em linhas gerais, o conceito de sentença, alguns princípios sobre a sentença, já vimos na aula passada a emendácio libele, já vimos todas as formas de libele, que vocês têm que aprender para a prova, e hoje nós vamos ver a última parte de sentença e entrar em coisa julgada. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os efeitos específicos da sentença. Eu prometi que hoje nós falaríamos sobre uma coisa muito importante, que é o seguinte, o Supremo tem ou não a palavra final sobre a perda do mandato eletivo. Lembram? Foi a chamada da última aula, foi sobre isso, né? Então, a gente precisa saber, afinal de contas, o Supremo apita ou não sobre a perda do mandato eletivo. Bom, só para situá-los, nós falamos do efeito principal da condenação, que é a pena, falamos dos efeitos secundários, falamos dos efeitos genéricos, que é a obrigação de reparar o dano e é o confisco, e agora vamos falar dos efeitos específicos. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer em relação aos efeitos específicos é que, como o próprio nome diz, por ele ser específico, eles devem estar previstos expressamente na sentença. Então, eles devem ser declarados motivadamente na sentença e são medidas de efeitos permanentes. A Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, modificou o artigo 92, que passou a ter a seguinte redação. Efeito específico da condenação. Perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Quando acontece a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo? Quando eu tenho... Ah, letra A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso do poder ou violação de dever para com a administração pública. Senhores, o que significa isso? Uma pessoa que foi processada e julgada por crime contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, e que foi condenada a uma pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, qual é o efeito genérico da condenação? Perda do mandato eletivo. Se o Supremo Tribunal Federal, então, na sentença, condena um deputado federal à perda do mandato eletivo, não tem mais recurso, quem é que deve ter a palavra final sobre isso? É o Supremo Tribunal Federal. Porque isso, gente, é um efeito específico da condenação. Se foi colocado na sentença, ele deve ser cumprido, não precisa. O que deveria ser feito? A decisão deveria ir do Supremo para a Câmara de Deputados e lá a Câmara só homologaria. Não haveria necessidade de votação em voto secreto, mediante voto secreto, para que aquele deputado fosse, perdesse o mandato eletivo. Bom, me lembro de um caso em que eu fui promotor do vereador Guaraçuco, que estava desviando recursos da Câmara Municipal de um determinado município. Vou chamar Guaraçuco para não identificar o cidadão. E ele, então, foi processado pelo Ministério Público, foi uma pessoa, um outro promotor, que não fui eu. Quando eu cheguei, o processo já estava em andamento. E o processo estava há muito tempo parado, no que nós chamamos de embargos de gaveta. E eu desembarguei de gaveta o processo e pedi vistas e, nas razões finais, pedi a condenação do vereador Guaraçuco. E o juiz o condenou por crime contra a administração pública, salvo engano, peculato. E ele, um dos efeitos específicos da condenação foi a perda da função dele. Perdeu o mandato de vereador, perdeu a presidência da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o advogado dele se esqueceu de recorrer. Transitou em julgado. E a sentença que transita em julgado, se torna a coisa julgada, material, e, portanto, ele perdeu o mandato. Precisou que a Câmara de Vereadores homologasse? Não. Simplesmente o juiz determinou a perda. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade, por tempo superior a quatro anos, nos demais casos, imaginemos que o vereador Guaraçuco não tivesse praticado peculato, tivesse praticado outro crime, por exemplo, estupro, estelionato, extorsão, qualquer outro crime. Se ele tivesse sido condenado por tempo superior a quatro anos, o efeito específico da condenação seria a perda do mandato eletivo dele. Está um respondendo. Agora, professor Franklin, só nesses casos? Não, tem mais. Outros efeitos específicos. A incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela nos crimes dolosos, sujeito à pena de reclusão cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Isso me lembra uma questão que poderá ser pergunta de prova de vocês, do Tota. O Tota era um consertador de geladeira metido a garanhão. E ele estava lá se agarrando em coloquios amorosos com uma piriguete. E o filho dele, então, ouviu com a piriguete. E disse, sabe como é criança, né? Papai, eu vou contar tudo para a mamãe. E ele foi, então, e contou para a mãe dele. Dona Lúcia, uma mulher extremamente educada, fina, estudou nas melhores escolas de Cambridge, na Inglaterra, estudou com a Lady Di. Pai, imagine, quando ele chegou àquele barraco, se informou. Confusão estava armada. Dona Lúcia, com um pedaço de pau atrás dele, correndo na rua, e ele, com raiva, já bebido, pegou um cabo de fio elétrico e deu uma surra, tão forte no filho, e o filho se urinou todo e desmaiou de dor. O Ministério Público moveu a ação, a pessoa foi condenada, o Tota foi condenado, e o efeito específico da condenação, pela condenação por crime de tortura contra o próprio filho, foi a incapacidade para o exercício do poder familiar. Ele ficou incapacitado de exercer o poder familiar, em relação àquele filho que lhe havia torturado. Se fosse um tutor, em relação ao tutelado, ou se fosse um curador, em relação ao curatelado, mesma coisa, efeito específico da condenação. Outro, inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. E aí eu tenho, Ah, você usou um veículo e estava em alta velocidade, por dolo eventual, matou uma pessoa? Dolo eventual. Crime doloso. Um dos efeitos da condenação específicos pode ser inabilitação para dirigir o veículo. Você usou um veículo para assaltar um banco, porque você ficou no banco, no carro, no banco do carro, esperando que os seus comparsas roubassem o banco, depois eles entraram e você deu fuga para eles. Inabilitação para dirigir veículo. Efeito específico da condenação. Então, com isso, a gente explica para vocês que o efeito específico, ele deve ser declarado na sentença. E, evidentemente, para que ele seja declarado, eu tenho que ter a publicação. A publicação ocorre quando o escrivão lavra o termo de juntada da sentença ao processo. A partir da publicação da sentença, é que ela passa a ter existência para o universo jurídico penal. Então, a publicação, como nós vamos ver, ela pode ser feita no átrio do fórum. Aqui, por exemplo, nós temos uma publicação aqui. Nós temos aqui um quadro onde estão papéis lá, a mesma coisa no tribunal. Agora, lógico, mais comum nas grandes capitais é a publicação através do diário oficial. Do Estado, se for estadual, e da União, se for federal. A publicação é o modelo de integração da sentença. Ela é que integra a sentença ao mundo jurídico. Sem a sentença, sem ela, a sentença não existe para o mundo jurídico. Pode ser publicada na audiência ou no diário oficial. Se for publicada na audiência, o prazo para o recurso conta da data da audiência. Se for publicado no diário oficial na sexta-feira, começa a contar a partir de hoje, segunda-feira. Então, vocês têm que estar atentos. Por quê? Porque a publicação fixa o dia A-COR, que é o dia do início do prazo inicial para interpor recurso, e o dia A-D-QEM, que é o prazo final para interpor o recurso. Então, suponhamos que eu tivesse a seguinte situação. Dia 6 de 9. Foi uma sexta-feira. Aqui foi publicado. Ora, se foi publicado sexta, dia 6, começa a contar dia 9 de 9 de 9, na segunda. Se eu tenho o prazo de 5 dias para interpor um recurso em sentido estrito, quando é que vai terminar o meu prazo? Sexta-feira. Então, dia 9, segunda, dia 10, terça, dia 11, quarta, dia 12, quinta, dia 13, sexta. Então, sexta-feira, 13 de 9, fim do prazo do recurso. Cuidado, porque a publicação delimita, fixa o dia a quo, que é o início, e o dia a de quem para interposição do recurso. correção da sentença. Vocês devem ter observado que no julgamento do Supremo houve uma discussão se a sentença depois de publicada podia ser corrigida. Era simples a resposta. Evidentemente, depois que uma sentença é publicada, o juiz esgota a sua função jurisdicional. Ele não tem mais como fazer nada. Já publicou a sentença. Mas, se houver erro material que nada tem a ver com a apreciação da questão, essa sentença pode ser corrigida. Então, por exemplo, nós temos um erro em relação ao nome das partes. Nós podemos ter um erro em relação ao número do processo. Nós podemos ter um erro em relação ao valor da multa. O juiz fixou a multa corretamente. Na hora que aquela pessoa foi pegar aquela sentença para publicar, ela publicou a multa errada. Eu posso corrigir a multa? Estou modificando a sentença? Não. Aqui houve um erro material. Tem como ser corrigido mesmo depois de prestada a tutela jurisdicional. Correção da sentença. E no caso de embargo de declaração, quando a sentença for omissa, quando houver contradição, obscuridade ou dúvida. também uma outra coisa que está em pauta é a discussão dos embargos de declaração para modificar a sentença. Em princípio, os embargos de declaração não têm efeitos modificativos, não têm o condão de modificar a pena. Os embargos de declaração se prestam para corrigir omissões, contradições, obscuridades e dúvidas. Se por acaso o juiz deixou de se manifestar sob ponto suscitado, uma omissão. Se por acaso há uma contradição na fundamentação, o juiz fundamentou como se fosse aplicar aquela pena e acabou não aplicando. Então, os embargos servem para isso, para retirar da sentença omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. Outra questão que está em pauta, a interposição de embargos infligentes. Para que servem os embargos infligentes? Os embargos infligentes são interpostos, gente, quando a decisão não for unânime. Toda vez que eu não tiver uma decisão unânime, eu vou poder interpor os embargos infligentes. Então, suponhamos, eu tenho cinco votos pela condenação e quatro votos pela absolvição. Eu tenho aí uma decisão não unânime. Agora, é perigoso você admitir os embargos infligentes num tribunal como o Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros, cada um pensa de uma forma, e você, através dos embargos, procrastinar a decisão, dilatando sensivelmente o prazo para o julgamento do processo. Lógico que essa decisão ainda vai sair, mas os embargos infligentes, eles só seriam aplicáveis naquelas decisões não unânimes, num processo que não gerasse, não tivesse as peculiaridades de um processo que tramita no Supremo, como é o caso dessa ação penal. Porque, no caso, o Supremo aí é a última instância. Quantos embargos se poderia ingressar para poder unificar o entendimento do Supremo? Quanto tempo se demoraria para unificar? Muito tempo. Outra situação que a reforma do Código de Processo Penal vem batendo na tecla é o seguinte, é a possibilidade de entrar com os embargos de declaração dos embargos de declaração. Ou seja, a reforma do Código de Processo pretende que só se possa ingressar uma única vez com os embargos de declaração. Porque, senão, você entra com os embargos de declaração, depois sai um novo acordo, você acha que tem nova dúvida ou nova contradição, entra com novo embargos e, assim, aquilo fica se perpetuando. Pela reforma, a tendência é que só se pode entrar com os embargos de declaração uma única vez. Beleza? Tranquilos, né? Bom, e o registro? Bom, o registro é a transcrição da sentença em livro próprio para efeito de conservação, já que constitui importante fonte de informação. Na época que eu iniciei como promotor de justiça, as sentenças eram registradas no livro. As eleições eram feitas naquelas tabelas enormes que você preenchia, a senhora vai dizer assim, pô, mas esse rapaz é tão velho assim? Sim, sim, sim. Na minha época era tudo na maca, né? Agora não, está tudo informatizado. Então, quando eu falo do registro da transcrição da sentença em livro próprio, hoje não existe mais isso. hoje a sentença ela é registrada no Libra, que é o sistema do Tribunal de Justiça. E a cada Tribunal de Justiça tem um sistema. Hoje é o Libra, amanhã pode ser um outro sistema. De forma que você registra no sistema, coloca para que haja a maior publicidade possível, salvo naquelas hipóteses em que aquela lead não pode ter publicidade porque ela é o quê? Ela é protegida pela lei. Caso de investigação de paternidade, divórcio, etc. Outra questão muito importante é a intimação da sentença. Ora, intimação, como eu já disse, se intima em regra de um ato passado para que a pessoa possa fazer alguma coisa, a intimação da sentença ela se dá justamente para que a parte possa ou não recorrer da sentença. Se julgar conveniente não recorrer, não recorre. Se julgar conveniente recorrer, recorre. E o nosso Código de Processo Penal dispõe sobre as formas como deve ser feita essa intimação. De preferência intima-se o acusado e o seu advogado. Não achou o acusado, acho o advogado. não achou o advogado, acho o acusado. De forma que se dê oportunidade dele recorrer. Por quê? Para que ele tenha direito ao duplo grau de jurisdição, para que ele tenha direito ao contraditório e ampla defesa. Porque se eu não der essa oportunidade de defesa para ele, eu posso estar evando o processo de nulidade. Bom, basicamente, vamos agora começar com a coisa julgada. Falamos todos esses slides sobre sentença e agora vamos falar sobre coisa julgada. O que é a coisa julgada, gente? Coisa julgada, ela é o atributo da sentença que torna aquela decisão imutável. É a característica da sentença que torna imutável o ato decisório. O ato decisório chega a um ponto que você não tem como recorrer mais. E aquela decisão vai se tornar imutável para dar segurança jurídica entre as partes. Então, a sentença faz coisa julgada quando dirime o objeto da demanda por certo fundamento entre as partes determinadas. Dirimir o objeto da demanda penal é dizer julgo procedente a pretensão punitiva ou julgo improcedente a pretensão punitiva entre o Ministério Público e entre o acusado, entre o querelante e entre o querelado. Os efeitos daquela decisão são interpartes. Faz efeito a coisa julgada entre as partes. A coisa julgada é caracterizada pela imutabilidade e a imutabilidade é necessário para dar segurança jurídica às partes. Ora, eu não poderia ter um processo que durasse anos e anos e anos a fio e não tivesse um fim e não fosse imutável. É um mecanismo de imutabilidade jurídica uma vez que põe fim aos litígios no plano juridicional. No plano juridicional o juiz já fixou aquela sentença aquela pessoa que matou a outra vai cumprir a pena e está resolvido. se no plano material aquela família da vítima não se contenta com a decisão e vai procurar a vingança privada é uma outra coisa mas no plano juridicional ela cumpriu a sua função o juiz cumpriu a sua função. E o que é a coisa julgada gente? É a aptidão eficácia da sentença de tornar imutável aquela decisão é a característica da imutabilidade da decisão proferida você pode dizer de várias formas tá? No mundo jurídico a coisa julgada é tida como verdadeira e não mais considerada efeito da sentença antigamente se considerava a coisa julgada efeito da sentença a partir do momento que aquela decisão transita em julgado não há mais recurso eu tenho a coisa julgada e ela então ela é considerada verdadeira antes do trânsito em julgado da sentença ela é uma mera ficção porque se não transitou em julgado não há que se falar em verdade sobre aquela decisão ok? Então ela é a sentença que não cabe mais recurso ela ocorre no processo de conhecimento e não nas sentenças definitivas de mérito então ela ocorre no processo de conhecimento e nas sentenças definitivas de mérito por que no processo de conhecimento? por que não na execução? por que não na cautelar? vamos lá vamos explicar isso bem bom a coisa julgada gente material ela se dá vamos botar aqui os tipos de processo tá? processo eu vou puxar uma chave vou chamar aqui processo de conhecimento processo de execução e processo cautelar o processo de conhecimento por sua vez ele se divide em constitutivo declaratório e sancionatório eu disse que a coisa julgada material ocorre no processo de conhecimento nas sentenças definitivas de mérito então processo de conhecimento versus sentença de mérito sentenças definitivas passos significa significa dizer o seguinte gente primeiro não ocorre no processo de execução a coisa julgada porque aqui na execução não há sentença não há sentença confere a única sentença que nós temos no processo de execução é a sentença dos embargos que os embargos é um processo de conhecimento e na cautelar eu tenho sentença sim mas a sentença da cautelar produz coisa julgada formal muito bem ora então tanto no processo constitutivo quanto no declaratório quanto no sancionatório eu tenho sentença que produz coisa julgada material no sancionatório aplicando pena não é isso? no declaratório concedendo habeas corpus declarando a ilegalidade daquela prisão no constitutivo por exemplo concedendo uma revisão criminal para que aquela sentença seja desconstituída porque se fundamentou em provas ilícitas então vejam em regra coisa julgada material ocorrerá nas sentenças definitivas de mérito em processo do conhecimento porque na execução não há sentença e na cautelar vamos ajeitar esse tzinho a cautelar eu tenho coisa julgada formal beleza? então até o trânsito em julgado a sentença é mera ficção jurídica classificação então a coisa julgada gente ela se classifica em formal e material a formal gente é a impossibilidade do conflito ser renovado no mesmo processo e agora posso apagar rapidinho? vamos lá só para a gente explicar rapidamente suponhamos que você tem um processo principal e apenso esse processo principal você tem uma representação do ministério público que pede a prisão preventiva do acusado prisão preventiva do acusado muito bem prisão preventiva do acusado o juiz dá aquela prisão preventiva do acusado naquele processo que está apenso há uma decisão que faz coisa julgada formal em relação a privação de liberdade dele nós não estamos julgando o mérito do processo principal nós estamos julgando o pedido de prisão preventiva como o defensor do acusado não recorreu do deferimento da preventiva aquela sentença faz coisa julgada formal porque o acusado pode posteriormente ingressar com o pedido de revogação de prisão preventiva num outro processo fica o processo principal a representação de preventiva e a revogação de preventiva em apenso nesse processo aqui que a revogação de preventiva ele o juiz pode revogar a preventiva mas você vai me dizer mas professor Franklin tinha acabado de decretar a preventiva se posteriormente não houver nenhum requisito da preventiva como garantia da ordem pública conveniência da instrução ou para aplicação da pena o juiz não pode revogar pode então houve uma coisa julgada formal por quê porque a impossibilidade do conflito ser renovado no mesmo processo no processo que transitou a representação do ministério público que o juiz deferiu a preventiva não pode mais ser rediscutido ali mas ele pode rediscutir em outro processo que é a revogação de prisão preventiva então quando a impossibilidade de conflito renovado no mesmo processo coisa julgada formal quando a impossibilidade de ser renovado em outros processos coisa julgada material tá então vamos só posso apagar agora vamos só recapitular aqui materialmente falando exemplificativamente falando eu vou colocar aqui no quadro eu tenho um processo aqui por artigo 121 dentro desse processo vai ser julgado o mérito certo mas eu posso ter um processinho aqui em apenso em que aqui o MP pede a preventiva nesse processo aqui eu tenho uma sentença que defere a preventiva então o juiz defere nesse processo aqui ele deferindo e não havendo recurso a coisa julgada aqui e coisa julgada formal eu não posso mais rediscutir a preventiva nesse processo aqui que é apenso aos autos principais mas eu posso rediscutir um outro processinho que também vai ficar apenso de relaxamento de prisão preventiva nesse processo aqui o juiz já defere o relaxamento porque não há mais como a pessoa ficar presa não tem mais motivos então a coisa julgada formal não pode ser renovada no mesmo processo mas ela pode ser renovada em outro processo que fica a pensa aos atos do processo principal tá mas a coisa julgada material é a impossibilidade do conflito ser reexaminado em outro processo perigo porque aqui gente é o seguinte nesse processo principal eu tenho a sequência dos atos instrutórios né vai haver a instrução processual e aqui eu tenho dois caminhos um ele condena julga procedente a pretensão punitiva e outro ele absolve suponhamos que ele tenha condenado a uma pena uma pena privativa de liberdade não houve recurso não houve recurso não havendo recurso essa pena privativa de liberdade transita em julgado se torna imutável faz coisa julgada material por quê? porque eu não posso entrar com outro processo aqui para reverter essa decisão condenatória ela já transitou aqui ela não pode ser discutida em outro processo beleza? é pura? então prestem muita atenção material coisa julgada material é a impossibilidade do conflito ser examinado em outro processo decisões que fazem coisa julgada formal preventiva liberdade provisória concessão de fiança decreto de sequestro de bens decreto de hipoteca legal todas essas medidas assecuratórias são medidas cautelares que fazem coisa julgada formal ao passo que todas as sentenças condenatórias transitadas em julgado fazem coisa julgada material porque não podem ser discutidas em outro processo tá mas aí a parte vai me dizer assim mas Franklin mas eu posso entrar com uma revisão criminal se a condenação daquela pessoa for baseada numa prova falsa um exame pericial falso foi condenado o tribunal do júri baseado no exame pericial falso eu entro com uma revisão criminal e eu desconstituo a revisão criminal um processo que desconstitui a sentença assim como a recisória no processo civil com a diferença de que no processo civil eu tenho dois anos para ingressar com a recisória e no processo criminal não existe prazo para eu entrar com a revisão criminal agora o fato da revisão criminal desconstituir a sentença que outrora teria feito coisa julgada material não retira a natureza de coisa julgada material da sentença porque aí vocês tem que ver o seguinte como uma aluna me perguntou na outra turma professor mas a pessoa que foi extinta a abonibilidade porque ele estava morto e ele não na verdade não tinha morrido ele está vivo ora lógico uma extinção da abonibilidade pela morte do agente faz coisa julgada material mas se ele estiver vivo não há por que essa sentença prevalecer ela vai ser desconstituída então prestem muita atenção a característica de coisa julgada material não se perde quando eu tenho uma revisão criminal ou quando eu tenho uma situação como essa de uma pessoa que foi extinta a abonibilidade porque teria morrido e na verdade estava vivo e já aconteceu muito isso não pense que é assim tão raro que acontecer pode acontecer tá bom assim entenderam tudo posso dar uma castigada violenta na prova beleza então a coisa julgada material a sua eficácia não se reflete só dentro do processo mas também fora dele sua área de alcance é bem maior do que a formal já que impede a rediscussão da ação lógico se essa condenação aqui foi baseada em provas lícitas depoimentos feitos observados devido processo legal não vai haver possibilidade daquela pessoa rediscutir a questão muito simples então exemplos de coisa julgada material sentença que transita em julgado que condena o réu a uma pena de reclusão tá aqui privativa de liberdade pode ser reclusão ou detenção não faz coisa julgada as decisões delocutórias o despacho mero expediente por que professor Franklin uma decisão interlocutória que indefere o depoimento de uma testemunha ela faz coisa julgada formal que o próprio juiz depois pode voltar atrás dizer não vamos ouvir essa testemunha que pode ser que ela tenha alguma coisa importante a dizer então ela pode ser revista as decisões interlocutórias eu a princípio tive uma decisão do juiz que não queria fazer o exame pericial de um determinado de um arrombamento de um dano depois o juiz disse não realmente o advogado tem razão vamos fazer uma perícia e evidentemente que os despachos de mero expediente os despachos que o juiz manda por exemplo numerar as folhas do processo ele manda por exemplo fazer a juntada no documento isso não faz coisa julgada gente não faz coisa julgada tá bom então vamos lá já a formal ocorre nas sentenças terminativas que não apreciam o mérito aí eu tenho as decisões de de perempição de decadência eu tenho as decisões que por exemplo uma sentença absolutória baseada em falta de provas ela é uma sentença que faz coisa julgada formal porque professor mas é uma sentença absolutória sim mas se você por algum motivo conseguir novas provas a gente pode reabrir aquela investigação e chegar a culpabilidade daquele daquele acusado tá então faz coisa julgada formal as sentenças terminativas que não apreciam o mérito ocorre dentro do processo sem se exteriorizar para fora dele sua consequência é a possibilidade de se reajuizar a ação e se rediscute o assunto lógico se eu tenho aqui uma decisão de LP liberdade provisória aqui na frente o réu descumpre descumprimento eu posso entrar com pedido de prisão preventiva tranquilamente eu tive aqui uma decisão que decretou a busca e apreensão depois eu posso devolver os bens porque não há mais necessidade da busca e apreensão então são decisões que podem ser revistas em outro processo consequentemente fazem coisa julgada formal tá exemplo decisão que concede liberdade provisória decisão que concede ou denega HC habeas corpus decisão que impõe medida cautelar decisão que concede fiança decisão que decreta indisponibilidade dos bens decisão que decreta sequestro decisão que decreta hipoteca legal todas essas fazem coisa julgada formal terrimou a coisa julgada alcança o dispositivo a conclusão da sentença é o dispositivo da sentença que é imutável lógico você relatou lá no relatório faltou você botar o nome direito da parte você pode ir lá e corrigir tranquilamente fundamentou faltou botar o artigo lá da fundamentação você pode ir lá e corrigir mas o dispositivo a conclusão é imutável é ela que é imutável ah professor mas o senhor falou ainda agora que a multa foi colocada errada eles foram lá e corrigiram e a multa fica no dispositivo sim mas aí houve um erro material um erro de digitação da pessoa quando ela foi colocar o valor da multa tá bom então vamos ser razoáveis né bom e quais são os limites da coisa julgada a coisa julgada no cível faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade em legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal e exercício regulado do direito ah professor isso é fácil tá bom é fácil né então vamos supor que o nosso vice representante aqui viesse me atacar está armado com uma faca uma peixeira e eu em legítima defesa pego de uma arma e atiro nele estou em legítima defesa ele vem me atacar muito bem eu miro e atiro nele pá como eu sou ruim de pontaria além de quase cego eu acabo acertando aquela moça a moça inocente não tem nada a ver com o assunto ela está ali pergunto a sentença criminal faz coisa julgada no cível quando reconhece a legítima defesa eu estou em legítima defesa em relação a ele não estou muito bem pode a família dela mover uma ação de reparação civil contra mim por eu ter matado ela pode? sim ou não? sim por quê? porque ela é terceira que não faz parte da LIDE a coisa julgada e aí são os limites da coisa julgada ela faz ela reconhece a legítima defesa minha em relação a ele ela não pode fazer ou reconhecer a minha legítima defesa em relação a ela que nada tem a ver com a LIDE portanto a família dela se ela morrer evidentemente pode mover uma ação de reparação de dano contra a minha pessoa mesma situação se esse rapaz revoltado depois da prova tirou nota baixa resolve matar todos não é isso? pega de uma galão de gasolina joga aqui toca fogo todo mundo sai correndo ali pelaquela porta de repente cadê aquela baixinha branquinha que parece com a minha irmã cadê? ela não está aí aquela baixinha né? vamos ver uma moça grande essa aqui que chegou essa aí ela é grandona vai saindo pela porta a baixinha vai saindo junto com ela ela pisoteia a baixinha coitada bichinha branquinha pequenininha ela não viu ela grandalhona passou por cima igual um tratou por cima da outra bom veja bem ela está em estado de necessidade em relação a conduta dele mas a baixinha não tem nada a ver com isso se ela for lesionada na hora do tumulto de sair pela porta ela poderá se estiver viva a família dela poderá mover uma ação contra ela porque o limite da coisa julgada é o seguinte a coisa julgada no cível ela está intimamente ligada e o limite dela é entre as partes diga pergunta aí eu não poderia entrar com uma ação contra a instituição por ter feito uma porta pequena você está sendo muito criativa mas teoricamente sim de qualquer forma a faculdade também vai se vai se defender dizendo que não teve culpa do aluno ter colocado fogo na sala de aula evidentemente a faculdade também tem que se defender dessa conduta eu sei que ele seria incapaz de fazer isso um rapaz tranquilo né mas você está sendo muito criativo ela realmente tem aqui a focação parar de focar bom então preste atenção com essas histórias do exercício regulado do direito a sentença que julgar total parcialmente a LIDE tem força de lei nos limites da LIDE das questões decididas entre as partes envolvidas se eu tenho uma LIDE que não decidiu sobre determinado ponto ela não faz coisa julgada sobre o ponto que ela não decidiu confere não faz coisa julgada se eu tenho uma LIDE entre A e B ela não faz coisa julgada em relação a C vamos deixar bem claro isso beleza tranquilos a sentença tem força de lei sobre a LIDE e sobre as questões decididas e se estende a terceiros não com autoridade coisa julgada se o terceiro da LIDE não participou é o caso da nossa amiga branquinha baixinha que não estava no dia do não teve nada a ver com o ato dele e da nossa amiga ali que morreu coitada por um tiro de laranja porque afinal de contas ele veio me agredir eu fui revidar a agressão dele acertei a pobre criatura então ela está fora não participou da LIDE logo ela pode mover uma ação evidentemente de reparação de dano contra a minha pessoa a família dela se ela estiver morta evidentemente duplo grau de jurisdição bom o duplo grau de jurisdição é um direito de todo cidadão recorrer é o recurso é a possibilidade de interpor recurso para que uma corte formada por um colegiado de juízes mais experientes possam decidir sobre aquele determinado fato está sujeito ao duplo grau de jurisdição não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal alguns tipos de sentença então se você recorre toda a sentença que você recorreu pelo efeito devolutivo a apreciação do efeito devolutivo estará ao encargo do tribunal que vai se devolver ao tribunal a apreciação da matéria que foi julgada pelo juiz de primeiro grau ponto agora temos os exemplos ainda previstos no código já se questiona muito dos recursos de ofício que é aquele recurso que o próprio juiz recorre da sua decisão já há entendimento de que o recurso de ofício está revogado mas só como exemplo temos aqui a concessão de habeas corpus em que se o juiz concedeu habeas corpus ele tem que recorrer da própria decisão e a absolvição por causa excludente de culpabilidade ele recorre da sua própria decisão nós tínhamos a previsão das sentenças absolutórias hoje pelo entendimento do NUT não há que se falar mais nisso porque ele não deve recorrer de uma sentença absolutória até porque está previsto no próprio código penal que quando ele se convencer que a pessoa está em legítima defesa ou está de necessidade ele deverá absolver desde logo o réu neste caso só produz efeito de coisa julgada quando apreciada pelo tribunal se você recorreu e o tribunal enquanto o tribunal não julgar o teu recurso tendo o teu recurso efeito suspensivo suspende os efeitos da condenação até que seja julgada pelo tribunal não transita em julgado não faz coisa julgada o processo de execução já falei não produz coisa julgada porque não há sentença nós já vimos aqui quando explicamos no processo de execução não há sentença no processo de execução só há sentença nos embargos embargos e execução há sentença mas os embargos e execução são processos de conhecimento dentro do processo de execução extinção da punibilidade não faz coisa julgada quando fundada em documento falso é aquele caso que eu disse há pouco uma pessoa tem sua punibilidade extinta pela morte mas a certidão de óbito era falsa se descobre que ele estava vivo então não há que se falar em coisa julgada quando fundada em documento falso na próxima aula nós veremos processo ordinário e aí Obrigado.